A taxa de inflação anual na zona euro foi de 1,6% em dezembro. Em período homólogo, os valores eram de 1,7%. Os dados são da Agência de Estatística Europeia, a Eurostat. As economias na zona sul do bloco apresentam taxas inferiores à média. Portugal e a Grécia apresentaram as taxas de inflação mais baixas, 0,6%. Seguem-se Espanha e Itália, com 1,2%. A taxa mais elevada é apresentada pela Hungria, com 2,8%. Os setores dos serviços da energia e agroalimentar foram os que mais contribuíram para a inflação na economia europeia. A desaceleração do crescimento da zona euro relacionada com a menor atividade económica na China, assim como as tensões comerciais entre Pequim e Washington, contribuíram para uma descida das taxas de juros da parte do Banco Central Europeu. A Alemanha, o motor económico da Europa, sofreu uma redução do crescimento, mas o presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, disse que, por agora, não há recessão à vista na zona euro. O que é que queremos ir? A essas atividades, só pode ter uma resposta. Mais a Europa. Mário Draghi, 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 Mário Draghi Mário Draghi, Mário Draghi Mário Draghi, Mário Draghi Mário Draghi, Mário Draghi